Primeiro a gente capacita os profissionais, faz o entendimento do que está acontecendo. Aí sim o órgão fiscalizador pode tomar as atitudes de fiscalizador. E essa parceria do Tribunal de Contas com a Associação Mineira é uma parceria do Tribunal de Contas com seus jurisdicionários. E nós queremos cada vez mais aproximar os jurisdicionários do tribunal. Estamos trabalhando muito em parceria com os municípios para que essa qualidade chegue da melhor forma possível. Todos aqui são responsáveis por a defesa dessas crianças. Mas quem lidera é quem tem a obrigação de fazer isso com gestão de qualidade. A criança tem que ficar na escola. Temos a reforma para a gente ter as crianças e os jovens na escola. Este evento foi construído com muito amor, pensando em todos os temas e tudo aquilo que nos aflige no dia a dia na gestão municipal.